Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Otávio Ferro. É sempre uma alegria e uma satisfação contar com vocês aqui. Skaébola. Seu nome vem do latim, que significa canhota, por sua flor ser semelhante a uma mão humana. Ela tem cinco pétalas, todas do mesmo lado. Ela forma moitas, compactas e muito bonitas. Ela é natural da Austrália e da Polinésia. Seu cultivo faz muito sucesso em cestas suspensas e jardineiras, pois podemos admirar muito melhor seus ramos floridos. Inscreva-se, comente, dê seu like, compartilhe. Muito obrigado e que Deus te abençoe. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.